Rúdia, a cirurgia que você falou Quanto tempo? Qual delas? A última foi do fígado A última, que foi a mais grave A mais delicada As duas são muito graves Eu acho O da perna, já elogiando o grande doutor Falei com ela Depois do campeonato, mandou uma mensagem Claudio Coano É o chefe de Paulo Muzi Trabalha bem no superior de Paulo Muzi Paulo Muzi até que me indicou Que É o que faz Todo o estruturamento do joelho Mas o meu foi Posterior completo de quadríceps Então é uma lesão Que se eu te falar Na preparação que eu tive a fazer Praticamente físio Estímulos para a perna todo santo dia Eu tinha dois treinos de perna Mas todo santo dia Eu tinha que ficar naquela perna esquerda Foi naquele agacho lá na rádio, academia? Não Foi na pandemia Foi na pandemia Eu ainda estava na Grove Foi na pandemia No HAC, não foi? Na HAC HAC antiga Eu tive que ir para o Rio Treinar com o EDOC Foi lá que eu me machuquei Puta Como é que foi? Sente na hora? Como é que foi? É uma sensação muito estranha Você não sabe o que está acontecendo Mas você sente? Não foi no Rio Não foi aqui na área Foi no Rio Foi na pandemia Você sente que ele riu? Como é que é? Ele começa É uma lesão assim Você sente uma dor espontânea E ela some Aí você começa a se questionar O que aconteceu? E aí o músculo começa A fazer um tweak Ele começa a se mover assim E depois some Nossa Ele some Aí tipo Você fica sem entender Porque você está sem dor Aí dá uma meia hora Aqui está quente Aí dá uma meia hora Começa a vir uma dor aguda Mano, eu estava Eu estava no Rio E aí eu lembro assim Estava todo mundo assustado E eu era o único calmo Eu era o cara Que manteve todo mundo calmo Dependia da minha reação Então eu falei Vou manter uma reação calma Eu lembro o Guirrito O Guirrito estava lá Veio assim E aí mano? Falei Fudeu E agora o que é que fazemos? O Guirrito liga para o Edu Para o Fernando E aí o que é que vamos fazer? Tal, tal, tal Dá para já Já, já E eu sou muito solito Os Edu e o Fernando Dá para fazer aí Já no Rio e tal Aí eu falei assim Mano, mas no Rio a gente não conhece ninguém Tipo, eu preciso ter Uma referência Onde é que é? É São Paulo É Partiu São Paulo Aí entramos no carro São Paulo Aí uma dor da porra Paramos numa farmácia De perona De carro? Estava voltando de carro mesmo? Caramba Caramba O Gui pegou Era uma viagem para fazer em seis Ele fez em quatro Pegou a Dutra ali Pegou ali Sentou o pau Sentou o pau Mas naquilo Eu estou tendendo com eles Foi ali a mudança de chave De não só ser atleta Mas também ir para o lado De treinador Influenciador Comunicador E aí eu lembro que o Gui sentou o pau Mas falando comigo E me passando um monte de visão E eu pegando a visão dele Eu falei Meu O Gui tem um negócio assim Que ninguém tem essa visão Ele começou a me passar Eu falei assim Ele tem razão Eu tenho quase duas décadas Desse bodybuilding aqui E eu só Estou sendo atleta E eu não estava esperando essa lesão E aí a carreira acaba Eu não posso ser só atleta Eu tenho que ter outros caminhos De income De garantir A minha aposentaria E daí Comecei a trocar E daí com o Gui Ele começou a me passar a visão E aí começamos a fazer Esses trabalhos Mais de Pô Vamos para o influenciador E eu lembro disso Que foi assim Eu faço a cirurgia Eu falo com o Claudio e com o Ano Dois dias depois O Gui me liga E fala assim Irmão Tenho aqui uma coisa para ti Falei O que? Você é o único cara Que vai conseguir Trazer ele para perto de nós E é o cara Mais sinistro Que está aí Falei O que? Ele falou Vamos na mansão maromba Falei o Ramon Falei o Ramon Ele falou É Vamos lá Irmão Eu tinha acabado De fazer cirurgia Nem podia estar Em cima da minha perna Fui lá Viu o Ramon Eu mantenho acordado A uma da tarde Assim Todo doido Aí eu olhei assim Para ele Deixa eu ver o seu shape Ele tirou a camiseta Eu falei Meu Deus do céu O que é essa porra aqui? E aí tu Desce para uma história Aí tu Vira a história E aí tu Vira a história Mas foi um negócio Surreal Eu não podia nem estar Na minha perna Tinha acabado Fazer cirurgia Como é que foi a recuperação? Chato Quanto tempo Sem treinar a perna? Mano do céu Não Eu fiquei a treinar Estímulo Outro lado Mas eu lembro Cinco dias depois Eu estava na academia Já dando estímulo E já estava em cima Da perna esquerda Assim E assim Todo mundo falou assim Meu Teu mindset é inacreditável Qualquer outra pessoa Estava em casa Depressivo Parado E eu falei Não Eu vou me entregar de vez Vou me entregar de vez E aí eu Comecei a lutar Contra a parada Mas eu sabendo Que eu não estava bem de cabeça Mas lutei 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 Fui sobrevivendo Assim Se eu sobrevivi Esses quatro anos É assim Não sei mano É Deus na causa Não sei como é que eu cheguei aqui Sempre que eu ia Parecia que eu estava Ao ponto de respirar Chegar no topo para respirar Acontecia uma outra coisa Caia de novo Caia de novo Aí eu levantava Caia de novo Falei Meu Deus Quanto é que eu fui desse círculo aqui E aí eu fui entendendo Que Em 2023 Que eu tinha me isolado Quando eu me isolei Tipo Deu uma respirada De um beck Falei Mas eu não estou bem Aí eu comecei a aceitar Que eu não estava bem E aí eu comecei a trabalhar Em cima disso Me isolar mais Ficar mais na minha Tal Fazer o trabalho Que eu tinha que fazer Na empresa Saia da empresa Casa Sem contato com ninguém E aí eu comecei Aceitar a situação E eu falei assim Agora Eu vou seguir reino E vou cuidar disso E a perna Você acha em quanto tempo Que ficou 100% Mais ou menos Eu posso dizer assim Você voltou a treinar pesado Assim Mas Não eu comecei a treinar pesado Depois de 6 meses O louco que eu sou Juro mano Mas não era conciliável Eu creio que sou teimoso Eu falei Não Eu vou ter que sair dessas Não posso deixar isso me vencer Eu comecei a treinar pesado Mas estava um desequilíbrio Tão grande Se eu te mostrar E te mostrar O que aconteceu Nesse campeonato Você vai dizer Isso não é possível Que esse cara só comprou Juro mano Era assim Perna de pau E a outra Balão A outra A minha perna Balão Com sweep assim E a outra assim Sem Mano Sem vasto lateral Mano Perna de pau Bagulho assim Todo torto E aí tipo Eu falei Caramba mano Como é que eu vou Isso Aí eu fui melhorando Mas mesmo assim Não consegui equilibrar o físico Não consegui equilibrar o físico Foi aí que o Alan O físico Sim Começou Falou Irmão Vamos fazer um trabalho Assim Constante Frequência E aí o Alan Começou a fazer trabalho De eletro Tal Dar o estímulo pra ali Realmente trabalhar na minha perna Só E aí a gente começou A criar Uma esperança Falei Caramba Alan Será que dá Isso toma falar De oito meses atrás Nossa Será que dá Mas nesse momento Já tinha decidido Que você ia competir ainda Já tinha decidido Que ia competir Só que eu não sabia Como é que eu ia voltar Eu decidi Mas fui nas curas Você colocou a meta Mas vamos virar Depois Mas tem que dar De algum jeito Por falta do meu esforço Eu sou um cara Que me entrego Primeiro Eu me preparo sozinho Eu sei a minha metodologia Eu sei o que eu chegar Eu só precisava Do auxílio certo Aí eu falei É o Alan Que vai me salvar Que eu gostei muito Do trabalho dele E assim O cara é muito Mega profissional Aí o Alan Ficou no meu pé Agora vamos trabalhar nisso Tal, tal, tal E o negócio começou a vir Aí a gente começava A medir a perna É pra encurtar os centímetros Tá encurtar Aí chegou no equilíbrio Falei Agora o bicho pega Agora a gente vai Agora dá pra trabalhar Agora consigo fazer Mas assim O trabalho que a gente fez Em oito meses Pra chegar Onde eu cheguei hoje Eu começo a olhar E falo assim Não era nem pra voltar agora Foi memória do nosso humano Se eu tivesse Mais um ano de trabalho Porque eu tenho que Recomprar massa muscular Não foi só Não foi só Recuperou e já E já tinha massa muscular Não Eu tive que Eu tinha barriga De cadela prena Barrigona Eu tava fofo Dois anos sem tomar Nenhum recurso ergogênico Por conta do fígado Tava tomando nada Eu perdi Memórias muscular Eu fiquei roliço Eu fiquei torto Então foi um trabalho Que teve que ser feito Assim Completo Completo Mas nas pressas Deixar Veja Ele Deixar Eu Teve Deixar 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 Au Deixar 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 Seguro Deixar Deixar Obrigado.